Eu sou a Manoela, eu tenho 27 anos e eu sou estilista. Você tem estilo? Tenho. Qual é? O meu. Eu não sei explicar. Não é nada definido. É bem o que me dá na telha, assim. Então tem dias que eu não tô com a menor vontade. Então vem alguma coisa que de alguma maneira continua sendo estilosa. Porque eu me preocupo mesmo e curto que as peças sejam exclusivas. Acho que é importante mesmo, porque é uma maneira que a gente se comunica. Eu acho que as referências vêm, né? Aquela história do inconsciente coletivo. Eu vejo muito os sites de moda de internet e vejo tudo o que tá acontecendo no mundo. Acompanho as revistas japonesas e todas as outras revistas. E isso traz um pouco de inspiração. Mas eu acho que é uma coisa mais fluida mesmo. De que no final das contas, sei lá, eu tô agora fazendo um macacão pra minha nova coleção. E aí por acaso agora tão falando que o macacão é a história do verão. Então assim, sem querer, as pessoas acabam pensando junto. Eu não vou dizer que eu não sigo as tendências, porque eu acho que sou uma patetice. É muito eu fingir que não faz parte, que é super exclusiva e eu acho que não é assim. O meu resumo de moda e identidade seria que as pessoas deviam usar mais, de que elas deviam ter mais coragem de usar o que elas gostam. Porque eu sei que as pessoas têm muito medo de errar. É engraçado até aquela parte certo ou errado de revista. Eu geralmente gosto do errado, porque o certo é muito esperado por todos. E o errado geralmente é uma pessoa que tá super livre, usando o que gosta. E fica muito legal. Você vê que a pessoa tá muito à vontade e que ela conseguiu criar uma coisa super diferente que não é o esperado. Então, acho que é isso. Você passa muito da sua identidade pro que você veste ou, se você é criador de moda, pro que você faz. Então é bem isso, né? Você coloca muito o que é seu e se comunica e é sua identidade.